Notícia bombástica que pode mudar tudo! Preparados, torcedores apaixonados pelo Fluminense? Peguem seus corações tricolores, porque o que temos para revelar vai deixá-los completamente sem fôlego! Você acha que já viu tudo? Preparados para algo que pode mudar o destino do nosso amado clube? Então, segurem-se nas cadeiras, porque a explosão de emoções está prestes a começar! Megafone, mas antes de mergulharmos nesse mar de novidades, uma coisa é certa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, essa é a sua chance! Não perca a oportunidade de ficar por dentro de todas as notícias emocionantes do Fluminense! Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma atualização do nosso glorioso tricolor das laranjeiras! Agora, voltando à revelação bombástica que vai agitar as estruturas do mundo futebolístico, é com um tremendo entusiasmo que compartilhamos com vocês sobre a recente transferência do nosso querido zagueiro Ibanez para o Uau Ali! Sim, é verdade! O talentoso jogador, que uma vez vestiu com orgulho a camisa do Fluminense, está indo para um novo capítulo em sua carreira no futebol! O Uau Ali, da Arábia Saudita, fez questão de trazer Ibanez para as suas fileiras, e essa mudança não é apenas uma transferência comum! Estamos falando de números que vão deixar qualquer um de queixo caído! O clube italiano que detinha os direitos do jogador vai receber uma quantia milionária, variando entre 28 e 35 milhões de euros, dependendo dos bônus alcançados! Isso mesmo, você não leu errado! Essa transação pode chegar a 187,6 milhões de reais! Mas, segurem a empolgação, porque ainda tem mais! A FIFA tem um mecanismo de solidariedade que beneficia os clubes formadores, como o Fluminense! E isso significa que o nosso clube do coração pode receber até 1,5% desse valor estratosférico! Estamos falando de até 2,8 milhões de reais que poderiam entrar para os cofres do nosso amado tricolor! Imaginem o que isso pode significar para o futuro das nossas cores! Ibanez não apenas é um jogador que brilhou na Europa, mas é um orgulhoso produto da nossa casa, do nosso campo sagrado! Ele deu os primeiros passos no Fluminense, disputou partidas emocionantes e agora está escrevendo uma nova história no cenário internacional! Quem diria que o garoto que defendeu as nossas cores com paixão e dedicação chegaria tão longe? E tem mais uma reviravolta emocionante! Ibanez não será o único rosto conhecido no au-ali! Ele terá a companhia de outros nomes renomados do futebol, incluindo nosso querido compatriota Roberto Firmino, Riedma Reis, Alan Sente Massimim e Eduard Mende! O au-ali está se transformando em um verdadeiro destino para estrelas do futebol europeu, e Ibanez agora faz parte dessa constelação! Mas agora queremos ouvir de você, torcedor tricolor, o que você acha dessa revelação? Como acredita que essa quantia milionária poderia moldar o futuro do nosso clube? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e vamos criar uma verdadeira onda de entusiasmo! E lembre-se, se você ainda não é inscrito, essa é a hora de fazer parte da família que respira Fluminense! Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre essa notícia bombástica e todas as outras emoções que estão por vir! Não percam! Fiquem ligados!